Música O Comitê da Colegação Ceará de Todos, encabeçada por Eunício Oliveira, foi oficialmente inaugurado nesta quinta-feira, 31 de julho. Cerca de 6 mil pessoas de todas as regiões do Estado compareceram ao evento, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais e lideranças políticas. A chapa composta por Eunício Oliveira, Roberto Pessoa e Tasso Geressati chegou ao local acompanhado por co-religionários e foram recebidos pelo povo com carinho e muitos abraços. Em seu pronunciamento, Eunício Oliveira falou sobre um novo cenário na política cearense e pediu aos eleitores que comparassem os candidatos na hora de votar. Agora, para fazer um novo momento político para o Estado do Ceará, comparem o candidato a governador de lá com o governador de cá. Se vocês acharem que essa chapa é a chapa que vai tratar das pessoas, que vai cuidar de gente, que vai ouvir as pessoas e que vai fazer um novo momento para que os filhos de vocês possam bater nos peitos e dizer que são de um Estado que o governador dá atenção para as pessoas, que utiliza o recurso público, não para a vaidade pessoal, mas para dar retorno a essa população tão carente, tão sofrida, na segurança, na educação, no primeiro emprego, na geração do primeiro negócio, em todas as áreas. Já o candidato ao Senado, Tasso Geressati, reafirmou o compromisso da coligação de respeitar as pessoas e conduzir a campanha sem conflitos com adversários. O compromisso da gente respeitar o povo do Ceará, uma das razões que nos fez voltar a política, a luta, é voltar o respeito ao povo do Estado do Ceará. Esse povo precisa ser respeitado. E em nome desse compromisso de respeito ao povo do Ceará, nós queremos dizer que nessa campanha nós não vamos sair nem xingando, nem ofendendo, nem batendo boca com ninguém. O postulante à vaga de vice-governador Roberto Pessoa foi citado diversas vezes por Eunício Itaço, como um bom nome na composição da chapa. Roberto Pessoa ficou conhecido por sua atuação parlamentar quando era deputado e pelos grandes avanços e desenvolvimento à frente da Prefeitura de Maracanãú. Então, com a minha experiência de deputado estadual, deputado fará por trás e mandado, coordenador da bancada do Nordeste, prefeito de Maracanã por oito anos, eu atualmente, com a experiência que eu tenho, vou ajudar o governador. A condição do vice é ajudar. E eu estou preparado, vacinado, vitaminado para ajudar. A inauguração foi marcada ainda pela fala do candidato a deputado estadual Capitão Wagner. O atual vereador de Fortaleza entregou nas mãos de Eunício Oliveira um plano estratégico de segurança pública e destacou que a coligação estará armada com projetos para melhorar a segurança no Ceará. Estão aqui nas minhas mãos os projetos construídos pelos policiais militares, policiais civis, pelos agentes planitenciários, pela faculdade, pelo pão cearense, para os sociólogos, para que a gente possa fazer o Ceará mais seguro. E nesse momento eu vou fazer a entrega nesse plano ao nosso futuro governador, Eunício Oliveira. Uma chuva com centenas de balões anunciou o fim do evento. Caravanas de todas as regiões do Estado festejaram ao lado dos candidatos e tiraram fotos. Uma festa movida pelo desejo e alegria de todos os cearenses. Nosso Estado, um Ceará de todos.